Fala Players! Trazendo hoje novamente Light of Ariel, já deixa um like e se inscreve aí para nós conhecermos novos games todos os dias. E bora jogar, beleza, tem que derrotar ali um espírito, que é esse bichão aqui. Esse aqui é aquele joguinho lá, estilo World of Warcraft, para você jogar no celular. Eu achei um jogo bem legal, só tem uma coisa que eu não gosto nesse jogo, mas talvez dê para resolver, que é a velocidade do cavalo. Mas eu acho que deve dar para dar uns upgrades nele, ou conseguir algo melhor lá para frente. Mas não é nada que atrapalhe jogar não. Mephisto, essa mulher aí que parece de gelo ou das sombras. Todos os dois. Vamos lá então. E... Beleza. Vamos equipar aqui, completar quest. Vamos aqui, vamos usar aqui esse anel. Dead Grass, grama morta. Tá, vamos falar agora com Phalen Ace. Vamos equipar aqui essa espada. Devil Spider Phantom. Heaven Wolf King. Beleza, eliminamos. Vamos completar aí a quest. Vamos explorar essa dungeon aqui. Não lembro se eu já cheguei em alguma dungeon. Talvez sim. Invite to help. Acho que eu chamei ajuda, talvez alguém aceite e entre aqui. Talvez não né, por ser a primeira dungeon do jogo. Vai ser eu e o Poseidon ali. Que ele me ajuda em eliminar os monstros. Tem que matar mais um bicho. Tá, agora é a terceira wave. São sete waves. Pra gente tá aí eliminando. Tem que eliminar agora a baleia brilhante. Isso aqui não é uma baleia velho. Tem tempo isso daqui? É, tem um tempo ali sim. O nome do bicho é Bright Whale, que é baleia brilhante. Só que o bicho é uma aparição velho. Aqui também tem esses outros bichos aqui. Aprendiz do deserto. Beleza. Beleza. 11 foram eliminados. Vamos rodando tudo e... Beleza, Boss Raid. Ó, ali tem outro carinha. Death God of War. O cara é gigante. E caiu. Foi eliminado. Leave. Tem ali um baú também pra gente usar. Então vamos equipar aqui. Aqui. Vamos completar essa. Agora dá pra coletar o elemento da terra. Estamos aí no level 93. É um bom level, né? Vamos coletar isso aqui. Agora tem que falar com alguém aqui. Ageless Witch Karina. Vamos confirmar aqui. Agora vamos falar com a Border Hunter Sophia. Border Hunter Sophia. Completamos essa quest. Derrote o ladrão Venomous. Beleza. Beleza. E agora eu vou pra onde? Colete. Tá aqui. Esqueletalhada. Colete. A flor man eating. O que que é isso, véi? A flor man eating. Deve ser algum tipo de flor carnívoro, planta carnívoro, né? Colete. Fale com o tribezma antiga perdida. Que isso. Vamos completar aqui essa quest. Agora eu tenho que derrotar o dragão Fox. Dragão Raposa. Acho que isso aí não era nem um nem outro, viu? Nem dragão e nem raposa. Vamos desafiar agora o Barnaby. Barnabé. Caramba, o cara me arregaçou, velho. Não vamos desistir não, velho. Espadada nele. Rebenta ele no meio. É. Perdemos. E agora o que que eu faço? Era só pra desafiar. Acho que não precisava ganhar. Agora tem que enfrentar a centopeia de ferro. Mano, isso não é uma centopeia, velho. Acho que os caras deram um nome aleatório pros bichos. Eu quero nada com o disco, nada. Fale com o Arthur, o apóstolo. O cara é um faraó, velho. General Ghost, General Fantasma. Legal. Então é isso aí. Esse foi mais um episódio de Light of Ariel. Valeu, falou e até mais. Um lado, dois nãoаты para ajudar vocês? Um dos outros at Welcomeство. Um dos outros at readings. Um dos outros atings Cage for.